Olá amigos mais uma vez aqui na Chacra gente e segue os trabalhos aí a gente tá na correria aqui muito chuvoso aqui no Espírito Santo ultimamente nas últimas três semanas a gente tá cuidando aqui tentando dar uma capinada mas eu não tô querendo muito limpar muitas pitaia e começando a temporada de frutos aí né Tem uma temporada de floração ali em cima tá meu lago como eu mostrei no último vídeo já tem peixe vou tá fazendo um vídeo mostrando aí para vocês como é que tá o lago mas hoje eu vim aqui para mostrar gente esses cara aqui ó figo da Índia tem muitos amigos entrando em contato comigo e falando e aí Reinaldo como é que tá os figos da Índia que você plantou aquele negócio todo então gente esse figo da Índia já era para ter produzido gente a promessa que ele produzir com um ano igual a pitaia mas eu plantei replantei esses figos da Índia umas três quatro vezes só lá no terreno que alagava lá antigamente quem vem seguindo meu canal aí há mais de dois anos três anos sabe disso que eu plantei estava bonito alagou eu tive que arrancar aí eu tive que plantar de novo alagou de novo eu tive que arrancar e depois aterrar o quintal plantar de novo e aí tive que arrancar e trazer para cá e plantar aqui de novo então só aí foi umas quatro vezes então não produziu gente até hoje não produziu mas eu tô tô na aguarde aí tá bonito vocês podem ver aqui ó então os pés tá uns alguns pés bonito bem florido todo o bando ele com a mesma adubação que eu boto aí na pitaya que eu tô agora fiz análise de solo então mesmo que o agrônomo passou para as pitaya passou para eles então tá aí ó então tô aguardando aí que pareça alguns botões é claro que a gente fica sempre na esperança né fica aqui namorando ele aqui para ver se parece alguns botões mas tá aí os figos da Índia eu não acabei com eles ainda não é claro se der uma produção e eu não gostar do figo da Índia aí eu acabo com ele mas tá aí tá bonito e segue aí os figos da Índia aí então é muitos amigos pedindo atualização eu tive que fazer esse vídeo tô vendo até um negocinho aqui eu não sei se não sei se é uma outra uma outra raquete que vai dar ou pode ser um botão quem sabe né se for um botão eu mostro para vocês mais para frente então tá aí gente tá aí a explicação sobre o figo da Índia e o pitayao tá que tá gente tá que tá tá que tá cheio de mato tá que tá cheio de botão tá que tá daquele jeito ó a desert king aí já soltando botão também e a gente já tem alguns frutos ali da vermelha forte mais frutinha mais botãozinho aí ó a gente já tem alguns frutos aqui e a chuva começando de novo né gente esse figo da Índia aqui gente é um tal espinhudo eu na verdade eu não sei o nome desse figo da Índia então tô esperando produzir aí para a gente ver se descobre então é isso aí gente é isso aí o pitayao vai que vai e a chuva começa aqui de novo então vou ter que despedir de vocês aí quem não é inscrito no canal se inscreva aí dá um like para gente comente aí que ajuda bastante e quem tiver interesse em mudas de pitaya gente só entrar em contato comigo aí meu número aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui durante o o percorrer do vídeo aí e é só entrar em contato gente só pelo whatsapp mesmo que eu faço minhas vendas ok um abraço e até mais galera tchau